. Parecida que eu não tô mesmo, né? Eu acho que eu vou morrer palhaço, sabia? Ei, o que que há? Tá olhando pra mim? Por que eu? Por o Luca do Brecht? Ah, pra cima do mirinho aqui? Não, não mesmo, sacomeca? Nhe, nhe. Aí, friquita, olha aqui. Eu tô chegando, friquita. O governador da vida, friquita. Olha o barna-dragulha, friquita. Nhe, 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 palhaço. Reservatório de cupi. Nhe, nhe, friquita. Olha o barna-dragulha, friquita. O que que é certo, Luca? O que foi? Não foi nada, não. É que eu... Eu tava só lembrando do Miro, é. Só isso, é. É que eu gostava dele. Claro, claro, claro. Toda gente gostava dele. Até... Eu também gostava de Miro, não? Senti falta. Aliás, a... A pessoal parece ficar triste sem a Miro. Ficar mais... Triste. Ah, Isaac. Não. Olha, eu acho, sinceramente, que o Miro, ele não ia gostar desse baixo astral, hein? O Miro, ele era... Como é que eu vou dizer? Era... Uma alegria, né? É claro. O Miro era uma alegria. Você sabe o que é que eu acho que a gente tem de escrever no túbulo dele? O quê? A gente tem de escrever assim, hein? Numa placa de bronze que é pra durar pra sempre. A gente escreve assim. Eu, Miro, declaro pra quem quiser saber que gostava tanto da vida que estou aqui nesse túmulo sob protesto. Não, ele era... Cabeça dele era este mesmo. Você tá certa, Pipoca. É. Eu acho que eu tô, sim. Eu acho que a gente pode encarar a morte assim, né? Se rindo na cara dela. Claro, claro. Às vezes... É, às vezes a gente faz este, mas... Às vezes a riso também não sai direito, não. Às vezes, perto de morte, a riso sai... sai torto, sabe, Pipoca? É. É, assim... Às vezes sai. Só que dessa vez... a gente pode. É, a gente pode. Esquece a tristeza. É isso aí, cara. É, cagou. Mas até agora nada, Cris, nenhuma notícia, nenhum sinal, nada. Nada, nada, nada. O que será que aconteceu com a Simone? Eu também gostaria que me explicasse esse mistério todo. É, gostaria que explicasse o quê, seu Cristiano? O senhor sabe muito bem o que aconteceu. Simone tá querendo se ver livre das suas atrapalhadas, é isso? Ah, senhor Chico, o que o senhor tá falando aí? O que é que eu tô falando? O seu próximo julgamento aí, é isso? Olha aqui, ela concordou em ser minha testemunha de defesa. Não fui eu quem pediu, não. Foi sua advogada, que dá na mesma. É isso, que dá na mesma. O que eu não tô entendendo, sabe, gente, é o resto desse mistério. E a Simone Suma, que vai embora por sua causa, seu Cristiano Vilhena, por causa das suas atrapalhadas, eu até que entendo. Mas o que eu não entendo é que ela vai embora me deixando nessa agonia, sem não saber de nada. Isso é que eu não tô entendendo, sabe? Eu não sei o que dizer também. É, não sabe mesmo. Mas eu estou muito magoado, viu, e por sua culpa, hein. Eu tô mais do que magoado, tô preocupado até. Além do mais... Pode deixar que eu atendo, gente. Oi. Alô, alô, gente. Cristiano, acaba de acontecer uma coisa muito estranha. O que é que foi? Eu recebi uma carta da Simone. Que? Simone? Carta da Simone? Carta da Simone.